Faz meia hora que eu tô tentando ligar pra essa menina, não atende, ô meu Deus do céu! Vou descartar a última vez pra essa idiota, peraí que agora ela tem que atender. Vai, 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 vai. Alô? Ai, finalmente, né, Jubis? Caramba, que demora! Ai, amor, desculpa! Eu tava fazendo as coisas aqui em casa. Amor? Ah, não, nada! É, quer dizer, Patrick, né? É, então tá, né? É, vai ser, deixa eu te perguntar, você já tá pronto pra me passar aí, pra gente dar o passeio? Sim, só tô terminando de bater meu rango aqui, cachorro quente, mas pode vir me buscar. Então tá bom, tô indo aí, vou passar aí. Tá bom, tchau! Tchau! Ai, meu Deus, eu vou dar um olê com a minha crush. Deixa eu pegar o carro aqui, porque agora eu tô de carro novo, que o meu pai me deu, né? E eu vou buscar ela com esse carrão no... Quero só ver se ela vai gostar, né? Porque o meu pai prestou justamente pra impressionar ela. Aqui, ó, já vou buzinar bem aqui na frente, a casa dessa menina, pra ver se ela responde os outros. Bora, Jubis! Tô indo! Ai, meu Deus! Ó, o carro novo! Nossa, que carro bonito! Lindo, né? É, nossa, eu achei tudo! Então bora lá pro nosso passeio, né? Você quer ir aonde? Eu tava pensando, sabe do quê? Ah, vai, dá uma sugestão. Pra gente passar aqui no mercado rapidinho... Bom, então, nossa, eu quero comprar umas besteiras, hein? Isso, pega bastante aqui, ó, o carrinho. Meu Deus, eu amo esse bolo, cara! Adoro! Vou pegar carne, vou pegar... Você que vai pagar, né? Sim, né? Ah, tá, que bom, achei que era eu. Senão eu já não ia querer mais. Ah, bonito, né? Ah, achei assim mesmo, tem que ser folgada, às vezes. Eu não ligo não, né? Tem que dividir com o meu amor. Ô, com a minha amiga. É, aham. Nossa, a gente tá confundindo todos os nomes hoje. Hoje você falando alguma coisa de amor. Meu Deus! Ai, Jesus! Menino, me solta, menino estranho! Ai, bo... Vaca! Mas, ó, sabe o que eu tava pensando? Eu não, eu chamei não. Ah, tá. Sabe o que eu tava pensando da gente fazer um piquenique na praia? Ai, que... Hã? Na praia? É, por quê? Não, na praia não. Vamos procurar outro lugar. Oxe, mas por quê? Ah, eu não sei. Eu não quero entrar em água, sabe? Então, o que você acha de a gente pegar uma piscina? Aqui, ó. Ah, eu não sei não, hein? Hoje tá tão quente, eu queria ir pra uma piscina, pra algum lugar assim, sabe? Não, não, vamos procurar outra coisa que não tenha água. Ué, mas por quê? Ai, é porque, tipo, hoje eu tô meio assim, mal. Eu não quero ficar entrando em água, sabe? Ah, então tá bom, né? Fazer o quê? Ai. É. Vamos procurar outro lugar que não envoar. Você quer ir lá no parque? Vamos lá no parque, né? Pode ser, então. Vamos. É, mas, tipo assim, depois a gente pode pegar a praia, só que você não precisa entrar na água, né? Ah, então... É, eu tenho que ficar bem longe assim, na verdade, da piscina. Ó, ó, presta atenção. Uh! Você tá ficando louco? Ah, esse meu carro é muito top. Meu Deus do céu, se alguma coisa acontecer, a culpa é sua. Ah, vai acontecer nada. Aí, ó, vamos aqui no parque. Nossa, que lindo que tá esse parque. Tá, né? Chegou a primavera, ó, que coisa mais linda. Nossa, eu achei tudo pra todos. Gente, vamos tirar uma foto aqui? Vamos. Senta aqui, ó. Por favor, né? Ai, que lindos. Oxe, menina. Ai, que tudo. Deixa eu fazer minha pose. Senta direito, doida. Deixa eu fazer minha pose, não tem problema. Aí, isso. Vai. Pronto. Ai, que lindo. Nossa, eu vou te marcar, peraí. Que casal? Que que é isso aqui, brilhão? Casal? Que legal. Ah, oi? Ah, não, nada, nada. Eu entendi errado. Ah, entendeu errado mesmo. O que que é isso será, hein? Ah, eu peguei. É um espato. Sei lá, um bichinho, é. Que que é isso aqui? É uma piscina aqui ou é uma quadra? Uma quadra, doida. Que piscina. Ah, tá. Que susto. Tem gangoa, tem tudo, ó. Ai, que tudo. Muito massa, né? Ai, meu pé. Ai, eu amo. Ei, deixa eu te falar. Vamos lá pra praia, então, pra gente fazer uns piqueniques. Não precisa entrar na água, não. Meu Deus, eu não sei se é uma boa ideia. Vai, a gente não vai entrar. É só pra ficar lá na beira mesmo. Será? Sim, sim, sim. Vamos ficar lá só. Só tranquilinho. Então tá bom. Então vamos, mas eu não posso entrar na água. Tá bom, não vai entrar, não. Tá, então vamos lá direto, né? Bora. Vai ser muito massa. Sim, mas a gente vai comer o quê? As coisas que compramos no mercado, né? É, aham. Ah, então tudo bem. Aquele suco, água, coca, tanto faz. Beleza. É, na praia mesmo, né? Então de boa. Nossa, lá é tão gostoso, né? A gente fica na beira, assim, escutando o barulho do mar, que ele vem tigelado. Eu não quero ficar na beira. Ué? Como não? Eu não quero, eu quero ficar longe da água. Não, então a gente faz aqui, ó, aqui pertinho. Ah, então tá. Não tem nada pra gente colocar no chão, não. Um paninho, assim, pra fazer um piquenique legal. Ah, você não trouxe? Você que tá com as comidas, coloca aí no chão. Acho que não tem. Tá, então. Beleza. Acho que eu não tenho nenhum pano. Deixa eu ver ali no carro, rapidinho. Ah, mas pelo menos dá pra gente fazer um piquenique legal aqui, ó. É, então. Deixa eu ver aqui se eu não tenho. Um suquinho de canudo pra gente. Ixi, eu achei. Olha, a água de coco tá chique. É, tem bastante coisa gostosa pra gente comer. Tá muito boa mesmo. Eu achei tudo, deixa eu sentar aqui. Eu vou sentar aqui, né? É, também vou sentar. Aê, pronto, conseguimos a cadeira, né? Nossa, vou começar a comer aqui já, né? Eu também. Comer esse bolo desse tamanho. Comer esse bolo desse tamanho, nem ligo. Ah, também não. A dele, ó. Ai, que delícia esse suco. Deixa eu beber. É água de coco, menina, louca. Ai, é suco, menina. Deixa eu levantar. Ai, meu Deus. Que ódio. Eu derrubei da sua roupa, foi mal. Foi suco, meu. Ah. O que que é? Não fala comigo, meu Deus do céu. Oxi. Meu Deus, eu preciso sair daqui, meu Deus. Gente, eu preciso procurar um lugar. Oxi. Mano. O que que aconteceu? Meu Deus, deixa eu ir atrás dela. Meu Deus, eu só derrubei água de coco nela sem querer. Ela entrou ali no elevador. Ué, o que será que aconteceu? Calma, qual andar será que ela foi? Ah, acho que ela não tá aqui no aquário, né? Deve ser o 2. Deixa eu ver. Ah, Ju, cadê você? Ai, meu Deus, tô ouvindo a voz dele? Ju. Ai, não, meu Deus do céu. Não posso sair. Como assim ela também não tá no 2? Ô, Ju. Meu Deus, pra onde que essa menina foi? Será que ela voltou lá pra praia? Vamos ver. Ô, Ju. Meu Deus, mas é só ela limpar a roupa. O que será que aconteceu? Será que molhou alguma coisa que não podia? Ou o celular dela, sei lá. Mas se for, eu dou outro pra ela, não tem problema. Meu Deus, cadê você, menino? Aqui. Tem, desculpa. Ah, nossa. O que que aconteceu? Nada, é que derramou na minha roupa e eu não gosto, sabe? Eu tenho vergonha, ficou suja a minha roupa. Ah, tá, nossa, que susto. Aí eu vim correndo limpar. Tinha estragado seu celular ou coisa assim, que susto. Não, quase estraga, quer dizer, quase, mas foi por pouco. Ah, tá. Então tá, né, vamos voltar pra lá. Vamos, toma cuidado na próxima vez, não derruba mais nada de líquido em mim. Tá bom, pode deixar. Você quer ir pra casa, então? Ah, eu não sei, eu acho que eu quero. Então tá, vou te levar pra casa. Foi um desgastri. Não, foi tranquilo, acontece, né, essas coisas são acidente. É, sim, meu Deus, que nervoso. Nossa, mas que susto que você me deu, meu Deus do céu. É que, sabe, minha mãe lavou a roupa hoje, então eu não queria sujar, ficou tudo manchado. Não, tá tranquilo. Mas tá bom, não tem problema. Eu vou deixar você aqui na sua casa. Tá. Pô, passeio muito legal, viu? Eu gostei bastante. Foi sim, sim. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Ai, meu Deus. Nossa, que estranho. Por que será que ela se desesperou tanto? E outra, eu acho que ela não... Será que ela não pode entrar em contato com a água? Por algum motivo, alguma doença, sei lá. Porque desde o começo ela tava falando assim. Ah, que eu não sei o quê, que eu não quero ir pra lugar que tem água, que eu não sei o quê. E agora, quando eu derrubei na roupa dela, ela ficou toda desesperada, sendo que era só limpar. Ai, meu Deus. Será que eu sigo ela pra tentar descobrir algum segredo? É uma boa, hein? Deixa eu tentar ver ela daqui de casa. Então, acho que eu vou seguir. Vou esperar ficar mais tarde, né? Aí, assim que ficar, eu já vejo se ela vai pra algum lugar, o que ela vai fazer. E vou seguir ela. Ai, mas agora eu vou dar uma descansada nesse sofá. Ai, pronto. Levantei desse sono. Nossa, dormi muito bem. Meu Deus, já anoiteceu. Ai, agora é a hora de eu descobrir. Deixa eu subir aqui em cima pra ver onde que ela vai tá. Será que ela tá na casa dela ainda ou ela já saiu? Ah, lá, ó. Tá pegando moto. Meu Deus, deixa eu pegar meu carro pra me seguir ela. Ou eu vou a pé. Ai, não sei, porque o carro não é nada discreto, né? Mas eu vou ver o que eu posso fazer. Vou de carro mesmo. Que é o que eu tenho aqui, o meio de me locomover mais rápido. Deixa eu sair pra não dar muito na cara logo. Ixi, pra onde será que ela foi? Meu Deus, já perdi a... Ah, tá indo, tá indo. Agora eu achei, achei, achei. Achei que eu tinha perdido ela de vista. Meu Deus, ela tá descendo ali. Ah, não posso ir muito rápido pra não dar na cara. Calma. Ela tá indo. Onde será que ela vai? Oxi. Eu, hein, que menina estranha. É a minha crush, né? Mas mesmo assim, eu nunca vi ela fazendo essas bizarrice. Eita, meu Deus. Mas vamos continuar seguindo, né? Ela foi no oceanário. Oxi. Mas ela disse que não gosta de água. O que ela foi fazer ali? Meu Deus, deixa eu me esconder atrás dessa planta aqui pra mim descobrir o que ela tá fazendo. Ah, ela pegou o elevador. Meu Deus, eu vou lá descobrir. Será que ela desceu ou subiu? Acho que desceu, né? Vamos ver. Vou apertar o B1. Será que ela tá aqui no aquário? Caraca, olha a tartaruga. Que massa. Ixi, pra onde será que ela foi? Ou será que ela tá no 2? Eu acho que é no 2, né? Vamos ver. Ela tá no 2. Calma. Volta, volta, volta. Eu vou esperar pra ver o que ela vai fazer escondida aí, bem aqui atrás. Ai, meu Deus. Ela desceu. Ela desceu no B1. Agora eu acho que ela tá no B1, né? Deixa eu ver. B1. Ah, ela tá ali. Calma, vamos se esconder atrás das coisas pra ela não me ver. Ai, meu Deus. O que será que ela tá fazendo aqui uma hora dessa? Olha lá, que doida. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu consegui despistar o meu crush. Se esconde, se esconde, se esconde. Porque, meu Deus, imagina se ele descobre o meu segredo. Meu Deus, eu não sei o que eu faria. Sem medo. De verdade. Ai, meu Deus. E ele derramando água em mim. Meu Deus do céu. Imagina se eu me transformo na frente dele. Ai, quer saber? Eu já vou pular logo aqui. Eu consigo mesmo. Meu Deus. Ele não pode saber de jeito nenhum. Ai, meu Deus. Agora é o meu momento. O que que ela vai fazer? Ela pulou no aquário? O que que ela tá fazendo? Mas ela não podia entrar em contato com a água. Ela odiava a água. E agora? Meu Deus. O que que aconteceu? Ué. Oxe, eu não tô vendo mais ela. Onde será que ela foi? Deixa eu tentar ver aqui do vidro da frente. Meu pai. É, ela ali? Meu Deus. Ela tá... Ela virou a sereia? Como assim? Será que é ela mesmo? Não é possível. Não tem como ser outra. Meu Deus. Então esse é que é o segredo dela. Caramba. Eu vou sair daqui antes que ela me ver. Mas eu não tô acreditando que ela é uma sereia. Olha só. Ela tem cauda e tudo. Meu Deus. Eu vou embora antes que ela me ver. Vai que ela tenta fazer alguma coisa comigo também. Nossa. Eu não posso nem comentar que eu vi isso com ela. Meu Deus. Com que cara que eu vou olhar pra ela amanhã? Ai, não sei. Eu vou dar um jeito. Mas por enquanto eu tenho que sair daqui. Ai, meu Deus do céu. Vai, vai, vai. Vamos, vamos embora. Meu Deus. Era isso que ela escondia. Por isso que ela não podia ir na água. Porque se ela se molhasse, ela ia transformar em sereia, né? Ai, meu Deus. Eu vou voltar como se nada tivesse acontecido. Ai, amanhã a gente conversa. Eu dou um jeito de, tipo, jogar uma indireta pra ela. Mas, meu Deus, que segredo louco. Eu vou voltar... Tchau.